O São Paulo garantiu a vaga sem sobressaltos. Jogando em casa e no Morumbi saiu na frente com o Adriano. Aí veio o pênalti em cima do Borges. Rogério Senes, sem nenhum gol em 2008, tomou posição, perdeu. No rebote, perdeu de novo. Rapaz, o gol estava aberto demais, Rogério. Mas o juiz mandou voltar a cobrança, dizendo que o goleiro Jonathan se adiantou. Mais uma chance para o Rogério, a paradinha e o primeiro gol do goleirão na temporada. 2x0 São Paulo. O 3x0 veio no segundo tempo com o Borges e o Juventus só fez um golzinho, o do Lima. São Paulo 3, Juventus 1.